Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu fui ver lá mesmo se estava bem filmando abaixo O certo é deixar ela mais assim ó, pra frente ó Do jeito que eu estou aqui ó, eu creio que o ângulo tá certinho Deixa eu parar aqui que eu esqueci de Fechar a travinha do meu capacete Oi Aê Agora sim Aê galera Olha o suportezinho caseiro que eu fiz Pra colocar o celular Dá pra ver aí O que eu fiz Deixa eu ver Coloquei uma capinha de celular aqui E passei duas abraçadeiras De nylon Pra colocar o celular Como GPS E aí Bruno Bom Aí eu fiz os testes Colocando o celular aqui Assim Deixei o GPS ligado Cara ficou muito bom E é fácil tirar Bem fácil Não vai danificar nada em sua moto Certo Tirou a fitinha aqui Só cortar ela com o alicate Já era Você tira o suporte facilmente Amanheceu um dia legal aqui Tá um pouquinho nublado A noite choveu Muito bom Porque eu tava precisando de chuva Aquela chuvinha marota Bem de leve Tava em casa Aí eu tava deitado Eu tava pensando Cara Eu vou fazer algum Algum meio de colocar o celular Como GPS Por exemplo Quando eu fui em alguma outra cidade Não só com o GPS Você pode usar Aqueles aplicativos De velocímetro digital E eu fiz uma comparação E Tá dando mais ou menos 5 km por hora A menos do que no No painel original da moto Exemplo Tô a 100 km por hora Eita Tô a 100 km por hora E o GPS Marca 95 Vamos que vamos Bom dia Bom dia A todos os amigos Do canal Do Alex Dex Diga aí galera Melhorou o ângulo Antes tava filmando Só o tanque Quase mano Tava muito pra baixo Agora tá tranquilo É Nóis Vou cortar esse vídeo aqui Logo logo eu volto Galera Fui Vamos que vamos Rapaziada Cuidando pegar Ó Ah Tamo de volta Tá molecada Ai Tamo combinando A galera aqui De Em Lavras Tem um restaurante Perto da Fernão Dias Que dizem que é muito Bacana Cara Ser Assim no final De semana Pra curtir um Rolêzão De moto Né mano Ah Eu animo De ir sim Na hora Fui Churrascaria Vamos ver Certinho Aí Esperar Entrar Uma grana Né mano Vai dar Dar aquele Passeio Firmeza Vamos que vamos Me encontra Deixa eu te encontrar Me encontra Charlie Brown Júnior Na mente Cês curte Galera Banda Charlie Brown Júnior É Estatorzão Aí Muito Loca Nossa Nossa Senhora Tá uma delícia Mano Essa moto Cê é louco Cê é louco Cê é louco Cachorro Au Tá faltando Só colocar Uma turbina De avião Aqui Mano Cê é louco Tá lá Uma turbina De avião A jato Aqui na Ninja Mano Cê é louco Olha essa curvinha Vou ver aí Na internet Pesquisar Uma turbina De avião Tá Ligado Coloca Uma turbininha De avião Eu acho Que vai andar Um pouco Mais Essa moto Ai ai Não pare Em cima Da faixa Não pare Ó Rayabusa Ah não É uma Honda Bis Ha 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 Achei que era uma rayabusa Ha 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 É bem parecido Né mano Olha Pense bem Olhe bem Pense bem Coloca uma turbina De avião Que a turbina De jato A motinha Vai ser Alimentada Por nitroglicerina Nossa Nada a ver Como assim Você tá bem louco Olha A aceleração Legal Analisando Pense bem Olhe bem Ha 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 Ai meu filho Tira esse telefone Da orelha Aí ó Ah Telefonão Tá na orelha Mulherzinha Tá dirigindo ali Com o celular Dentro Da orelha Dentro Você é louco Ha 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 Olha a água É isso aí Final de semana Chegando Só loucura Joe Só doideira Só da loucura Master Mentira Cerrando aqui Galera Cerrar o videozinho Aqui Hoje foi só Pra dar uma Esquentada Na ninja Aí você tem que Sair cedo Tá meu amigo Ali na Entrega E aí E aí E aí Que delícia Lucura Hoje é dia de loucura, irmão Meu entorpecente é a moto Valeu, galera, fui Tamo junto Deixa seu like, curta, compartilhe Comente, se inscreva, fui